Música Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia 24 de setembro e o batizado dos meus filhos vai ser dia 27, sábado agora. Então antes eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês os preparativos do batizado. Depois do batizado a gente vai fazer um almoço aqui em casa que vai ser só para os nossos pais e padrinhos. Então eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do que eu estou preparando. A princípio, a primeira coisa que eu fui atrás foi da lembrancinha. Eu comprei no mercado dele, comprei essa caixinha aqui. Como eu não sabia o dia que ia batizar, eu falei para ela não colocar na caixinha, eu pedi para ela mandar uma tag que está escrito lembrança do nosso batizado e ela deixou em branco porque depois eu colocaria a data. Aí nessa caixinha, é caixinha de madeira, eu escolhi a cor, está na cor azul. Aqui tem uma oração, tem aquela oração do Santo Ângelo Senhor, meu zeloso guardador. Aqui está a fotinha deles e aqui embaixo o nome, Gustavo Matheus. Aí aqui dentro tem umas espuminhas e tem um tercinho. Eu acho que batizado não foge muito disso. A lembrancinha tem que ser tercinho ou alguma coisa do tipo. É sempre assim. Eu achei super lindo. Eu só mudaria na cor, porque eu escolhi a cor azul, eu achei linda a cor, só que depois eu lembrei que o chá de fraldas eu fiz na cor azul. Então eu queria mudar um pouco. Tanto é que o tema do batizado vai ser na cor verde e branca. Só lembrancinha que vai ficar azul porque eu já tinha escolhido. Mas também tem problema que está linda do mês e do dia. Aí isso será para os nossos pais e padrinhos. Depois só para os padrinhos, eu fiz essa montagem aqui. Coloquei a foto dos padrinhos. Essa aqui e esses são padrinhos do Gustavo. Esses aqui padrinhos do Matheus. Essa é madrinha de consagração do Gustavo e madrinha de consagração do Matheus. Aí aqui está o Gustavo e o Matheus. E aqui eu fiz um texto, eu mesma fiz para eles. Eu mandei ele ver lá, então ficou estilo foto. E esse texto está escrito assim. Queridos padrinhos, Andressa, Ricardo, Angélica, Fernando, Patrícia e Daiane. Confiamos a vocês as duas pessoas mais importantes que existem para nós. A nossa escolha foi feita com muito carinho. Pela amizade que temos, a vocês confiamos no poder de serem os pais dos nossos filhos na nossa ausência. Padrinhos não é encher de presentes caros. Quando fomos escolher, escolhemos pessoas que nós gostamos. Mas que acima de tudo, pessoas das quais queremos que deem aos nossos filhos todo o amor do mundo. Que os ensinem o que é certo. Que apresente Deus a eles. E que estejam presentes na criação deles. Vocês foram as pessoas que escolhemos para ter um elo com nós e com os nossos filhos para o resto de nossas vidas. Agradecemos de coração por vocês terem aceitado um convite tão especial e de tamanha responsabilidade. Que Deus abençoe a todos. Que Maria sempre passe na frente de todos nós. Hoje é o dia que vai marcar nossas vidas. Hoje, 27 de nove de 2014, é o dia em que Gustavo e Matheus foram apresentados a Deus e a vocês, padrinhos. Hoje é o dia do batizado, não dos meus, nem do Ricardo, mas sim dos nossos pequenos. Obrigada, fiquem com Deus. Então, essa foto aqui será só para os padrinhos. Mesa, como são poucas pessoas, eu aluguei cinco mesas. Então, é o cinco centros de mesas. Como o tema é verde e branco, eu comprei tudo assim, ó. Verde com bolinhas brancas. Comprei essa caixinha. Dentro, eu coloquei bala. Aí, amarrei confitinha. E aqui eu vou colocar uma bexiga que será na cor branca. Esse será o centro de mesa. Aí, eu vou fazer brigadeiro de copinho. Então, eu comprei esse copinho verde, o verde claro e o verde escuro. Aí, eu comprei a colherzinha também, que veio essa... Esqueci. Esse lacinho. Esse lacinho eu comprei a parte também, colei com cola quente e ficou assim. Tem também essa forminha de brigadeiro, na cor verde. Esse guardanapo. Aqui, não sei se vai até ver. Aqui. Branco com verde. Nas mesas, eu vou colocar isso aqui. Eu não sei como se chama. Coalha de mesa. Não sei. Mas, eu vou colocar isso nas mesas. Então, será tudo assim, verde e branco. Por enquanto, eu comprei só isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra fazer, pra comprar. Eu não sei. Eu vou ver amanhã. Basicamente, é isso. Até porque não é aquela super festa, né? É uma coisa mais simples. É só a gente, nossos pais e padrinhos. Então, eu vou ver amanhã. Mas, eu acho que vai ser exatamente isso. Se eu comprar mais alguma coisa, eu gravo um vídeo falando. Mas, eu acho que eu não vou comprar. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo simples. Porque eu vou fazer um... A gente vai fazer uma coisa simples também. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique no joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal.